Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo guys, tô hoje mais um dia aqui, pessoal. Cara, tô trazendo hoje pra vocês aqui um vídeo de comprovação de entregas aí. Tô aceitando aqui no celular 15 trades aqui, que eu enviei, tinha 15 aceitaram, agora tô enviando mais 15. Assim que aceitaram essas 15, eu vou enviar mais 30, beleza? Hoje ainda, se pá, eu consigo enviar mais 60 trades, se todo mundo aceitar rápido aí. Tão enviando bastante trade aí, cara, colocando os brindes em dia aí. Os picks começam entre hoje e quarta-feira, aí já caiu o dinheiro, vai começar os picks. E em breve também, sobre os novos brindes aí do Friend 5, beleza? Vai ter bônus também. Tá tendo bônus agora, vai ter bônus no Friend 5, beleza? Bastante gente tá recebendo skin com bônus aí, pelo atraso. E é isso, e vamos tentando adiantar nos brindes já pra não acontecer isso de novo. Pera aí pessoal, que eu tô aceitando o celular aqui tudo. Deixa eu ver... Quem puder aceitar, pessoal, fica de olho aí, que realmente tem gente que demora muito, cara. Tem gente que eu tô cancelando essa trade, porque dá 48 horas e a pessoa não aceita os brindes ainda. Beleza, enviado. Temos 900 dólares, 900 bônus points hoje aqui. E vamos abrir umas caixinhas aí, remessa, comprovação de entregas feita aí. E vai ter comprovação de entregas no próximo... Todos os vídeos aí vai ter agora, porque tem muito brinde pra gente enviar aí, cara. Mano, semana da Summer Activist Week. Semana de verão, né? Atividade de verão. Caixinha do futebol, voleibol, golfe, tênis e surfing. Hoje a gente vai testar a caixinha do surf. Primeiro, cara, vamos começar o seguinte aqui, ó. Eita, caiu o site, vamos dar 5. Vamos começar pela caixinha do... Coldzera. Cara, Coldzera. 10 caixinhas do Coldzera, sem muita enrolação. Bora lá. Tá sem som, pessoal, porque meu ouvido tá hoje, tá zoado. Mano, Blaze. Blazezona. Blazezona. Para, 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 para. Passa... Sei lá. Ué, é. Nossa, se ficasse, era milhares de dólar. Mas, tá. 206. Sempre fica ali, cara. Sempre tá ficando uns 200 dólares. É ruim. Para 900 bonus points, vão concordar que é ruim. Mas é de graça, né, cara? Por ser de graça, não vamos reclamar. Mas... Podia ser melhor os bonus points, tá? Cara, caixinha do surf. 5 dela. Bora lá. Sim, caixinha do surf. Temos duas luvas, duas, três facas Tiger Tuff, sendo duas facas topsíssimas. Olha lá, apareceu as duas, cara. Mano, 17, 10, 40... É, prejuízo. Prejuízo. Eita, até agora eu perdi a metade de duas vezes. Vamos ver. Vamos ver que caixinha do surf vai dar pra gente hoje aí. Se ela vai dar bom, se ela vai dar ruim. Prejuízo, M4 Atomic Alloy. Faz muito tempo que eu não vi a agência nem antiga, hein? 25 dólares, 40. Por enquanto, cara, só prejuízo. Vamos abrir 10. Por enquanto, a caixinha aí do... Surf só deu prejuízo. Mas vamos lá, até o final. Luvona. Luva, 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 luva. Podia ter vindo outra luva de outra vaca, mas, ó... 550 dólares. Que isso, cara? GG. Profit. Profit. Já era, pessoal. Profit. Acabou. Cara, deixa eu ver. A tela tá cortada. Não, não tá cortada, não. Foi loucura minha. 625 dólares, cara. Nossa, foi mais da... Quase... Quase o que a gente começou ali. Já temos no inventário mais de 900 dólares agora. Cara, pegamos a luva mais cara da caixa. Terceira skin mais cara da caixa. Insano. A quarta skin, né? Que tem essa daqui ainda. Mas, cara, é insano. Insano, insano. Ó, de 10 compensou. Caixinha do surf aí, ó. God. Vamos ver se a gente tira mais profit aí. Se a gente tira mais pra frente dá pra sair com muito... Ó, para. Meu Deus do céu. Vem outra luva. Outra faca. Luva. Meu Deus, para. Nossa, velho. Passou mais. Beleza. Outra luva. 200 dólares. Que isso, cara? Quebrei a caixa. Quebrei a caixa. Que isso? Mano, tá muito no profit agora. Cara, você já pensou se vence a butterfly? Cara, duas luvas. Podia vir uma faca agora, né, mano? Uma faca ia ser perfeita. Ó, pode ser até essa navaja aqui, cara. Humilde. 55, 47 profit. Caixinha da... Surf tá boa. Caixinha do surf tá legal. Tá dando pra ganhar item raro. Quase que eu gritei aqui. Para, 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 para. Desgraça. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Essa carambite brilha. Essa carambite brilha quando você vê ela, cara. O que vem agora? Meu Deus do céu. Se fica nela. Olha isso, mano. Se fica. Carambite logo depois ali. 30... Cara, ela... Essa caixa, ela tá muito... É 880, tá? Ou você toma um prejuízo gigantesco ou você ganha muito. Então, quem for abrir ela é bom conseguir abrir mais de uma. Às vezes, na uma, você vai dar ruim. Duas. Tá ligado? E na terceira ali, na quarta, vem bom. Claro que depende da sorte. Você pode abrir uma e se dá muito bem. Você pode abrir 10 sem ferrar. Mas... Essa caixinha tá legal. Tem semana que a caixinha não tá legal. Eu sou sincero. Quando não tá legal, eu falo. Não abram. Essa semana tá legal. Dá pra arriscar aí. Realmente dá pra ver que dá pra ganhar item raro. Eu ganhei dois. Vamos ver aqui. 30 dólar. Duas. Cara, começamos com 900 dólar. 900 bônus points. Estamos com 1.400 dólar. Quase ali, cara. Cara, transformamos ali. Continuamos com o nosso saldo. E transformamos os bônus points ali em 500 dólares. Só que você tem que lembrar que aqui no CSGO Net, se você usar o 5 Friend, você vai estar ganhando aí de bônus 40%. Ou seja, se você depositar 700 dólares... Não. 640 dólares aqui, você teria os 900 aqui que a gente começou. Ou seja... Cara, se você depositar 640 dólares, você ia ganhar 300 e poucos dólares. Não, 300 não. 260 dólares de bônus. Porém, você deposita acima de 400 dólares, você ainda ganha um brinde e uma faca garantida de 800 a 1.200 reais. Minha aí. Então, você ia ganhar ali uma faca de mais 400 dólares garantida. Ou seja, 500 dólares de bônus. Quanto mais você deposita, mais você ganha, cara. E é fácil profitar quando você tem muito saldo. É bem fácil, pra falar a verdade. Mano. Insano. Tamo no Profit. Não tem muito o que fazer, cara. Vamos fazer 1.402. Vamos pegar uma skin de 2 e tentar transformar aqui em... Sei lá, mano. 100. É 20, né? 20, vai. 2 dólares em 20. Não veio. Guys, basicamente é isso, cara. Esse foi o vídeo. 3 dólares aqui, velho. Profitaço hoje aqui no CSGO Net. Tivemos uns dias aí bem azarados, mas hoje a sorte voltou a sorrir pra gente. Vamos ver. 11 bônus points. 50 centavos. 3,65. Opa. 5,50. E vamos pra win alp. Já pensou se a gente dropa uma alp com uma, cara? Nossa. Ia ser insano, hein, mano? Mais 428 dólares pro bolso. Ia ser insano, cara. Ó, 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 ó. Parou aqui. É isso, guys. Não foi dessa vez a alp, mas estamos no Profit. Terminando com 1.400 dólares no CSGO Net. Hoje é o Profitão. Comprovação de entregas. Já daqui a pouco tem mais remessa aí. Aceitem aí. Pra mim poder enviar mais. É nóis. Valeu. Valeu. Tchau.